Corredores lotados. Essa é a imagem vista na policlínica. Pacientes buscam atendimento na unidade com diversos problemas de saúde. Essa semana, nossa equipe recebeu inúmeras reclamações com relação aos agendamentos com o oftalmologista. Segundo alguns pacientes, eles precisaram passar a noite à espera e no outro dia não foram atendidos. Esta aposentada reclama. A agenda para a gente, a gente vem. Chega aqui, fica aí toda a vida, vem se de embora, sentindo dor, sentada aqui toda a vida. Às vezes atende umas pessoas mais novas na frente da gente, a gente de idade, fica sentada aqui sentindo dor, canseira. De acordo com algumas pessoas que estavam na fila, houve irregularidades na hora de fazer a distribuição das fichas. Nossa equipe procurou a secretária de saúde, assim como a diretora da policlínica. Mas ninguém quis se pronunciar sobre a situação. Na policlínica, são atendidas pessoas de vários municípios da Zona da Mata, o que acaba gerando uma grande demanda. A CIDADE NO BRASIL